E a Disney finalmente liberou pra gente o primeiro trailer de A Pequena Sereia. A gente tinha tido um teaser lá atrás no ano passado, mas agora finalmente o primeiro trailer longo, olha só, com 2 minutos e 23. A gente já fez o react aqui e hoje, agora, a gente vai para a análise. Vamos ver se tá parecido com a animação, se tá diferente, o que que tem de igual, o que que tem de diferente, o que que a gente acha da Úrsula que apareceu pela primeira vez, o Rei Tritão, o Príncipe Éric, o Sabidão ali, né, o Sebastião também, o Linguado que apareceu também ali, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, eu vou dar a minha opinião, a gente vai fazer essa análise completa a partir de agora aqui. Então já se inscreva no canal, aciona o sininho, faltam menos de 500 pessoas pra gente chegar a 10 mil inscritos. Então se você tá vendo esse vídeo e ainda não tá inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, vai assistir A Pequena Sereia nos cinemas, é fã da Disney, então se inscreve, porque você vai tá recebendo sempre muito conteúdo e você vai me ajudar tudo isso ao mesmo tempo. Eu ganho, você ganha, todo mundo ganha e todo mundo fica feliz e eu vou ser eternamente grato a você que se inscrever aqui nesse momento. Então tamo junto aqui rapaziada, deixa o like nesse vídeo também pra ajudar na divulgação dele e vamos agora então para a análise, ok? Se você quer ver o React, ele já está aqui no canal também, eu vou deixar ele linkado no final do vídeo, beleza? Vamos lá, agora assistindo a versão dublada, que saiu um pouco depois aí, então a gente vai pra versão dublada aqui, pra ficar mais fácil de entender os diálogos principalmente. Então já começa com a cena do navio, né? Em que o Príncipe Eric vai cair no mar. Não dá pra ver aqui o cachorro do Príncipe Eric, né? Que eu não me lembro o nome dele. Mas não dá pra ver o cachorro aqui, mas eu acho que ele deve estar no filme também. Aí a Ariel salva ele, e aqui tá bem parecido, né? Aí a música dela, que a gente já conhece, e a cena clássica, né? Ele olha, ele acorda, ele olha, né? É meio... sem conseguir ver direito. Ele vai ficar com a imagem daquela mulher, né? Ele vai ficar com aquela... com aquela voz, né? Ele vai ficar procurando aquela voz, aí depois ela sem voz, ele não vai reconhecer. É meio estranho. Vamos ver se eles dão uma mudada nisso daqui, aqui agora, nesse filme. Aí o pessoal achou ele, e ela foge. Fica olhando de longe, ele se salva. Até aí, beleza. Você quebrou as regras. Aqui a cena, né? Ela levando, olha, o linguado aqui do lado dela, né? Eles estão fazendo uma mistura. A gente vai conseguir ver um pouco melhor isso na hora que aparecer tanto o Sabidão quanto o Sebastião, né? Que eles estão meio que tentando tornar essas espécies... Que em live action ficariam estranhas. Como foi no caso do Rei Leão, que muita gente não gostou, porque tirou toda a expressividade dos animais. Que na animação tem de sobra. Então eles estão meio que misturando. Estão dando uma espécie de cara... Animada e não animada ao mesmo tempo. E aí pode gerar um certo desconforto e tal. Não sei, não sei. Sinceramente, eu não sei o que é melhor, né? Mas aqui é a cena, né? Onde ela tá entrando na caverna ali, onde ela guarda as coisas. E aí o seu pai tá ali dentro. E o Rei Tritão aqui tá muito bem, hein? Olha só que perfeição. Ficou incrível. Muito bem feito a caracterização dele. Os humanos têm que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. As coisas dela. Agora a Úrsula. Olha ela aí. Chegou com tudo, né? Vai transformá-la em humana. E aí olha ela com pernas, galera. Nadando. Isso aqui é sensacional, gente. O que é isso? Essa cena clássica da animação. Dela saindo assim. Agora aqui, o sabidão. Eu vou falar pra vocês que eu não gostei. Ok? Eu não gostei. Sem falar que tá com uma voz feminina. E na sequência, quando vai aparecer o Sebastião. Ele fala... É... Masculino. Então eu não entendi se essa ave é macho ou fêmea. Eu realmente não entendi. Vejam só. Ela tem pernas, seu idiota. Aí, seu idiota. E aqui o visual do Sebastião. Que eu também não gostei. E do linguado, eu também não gostei. Eu achei que ficou muito no meio do caminho, sabe? Ficou... Tentaram fazer esse negócio pra dar expressividade pros animais. Mas ao mesmo tempo, já que você tá falando de um live action, você foge de um animal real. E aí ficou no meio do caminho. E eu acho que não ficou legal. Eu espero que no filme, com mais cenas, com mais tempo de tela, etc e tal. Que eu passe a gostar. Mas no momento, eu não gostei dessa mudança. Eu espero que pelo menos a essência dos animais continue. O Sabidão continua meio idiota, né? Tem alguma coisa meio diferente em você. Então, ele continua meio idiota. Pelo menos a essência, aparentemente, foi mantida. E o Sebastião também, aparentemente, tá respondão e tal. Tá falando as coisas aí na cara, né? Eu não sei bem como explicar que alguma coisa... Ó, o Sebastião ali de novo, né? Aqui, não dá pra ver muito bem. Aqui, né? Aqui é ela na caverna dela, ali onde ela guarda as coisas. Aqui, eu imagino que seja o Aqui no Mar, né? Aqui no Mar... Aqui, essa música, né? Eu acho que é a música ali do Sebastião, que ele canta e tal. Aqui, o Príncipe Eric. Eu achei esse Príncipe Eric meio feio. Pronto, falei. O da animação, ele é todo bonitão, né? Enfim. Aí, ele aqui com ela, né? Aqui, o Rei Tritão. Essa cena é maravilhosa. Aqui, outra cena clássica da animação. Ele é um humano, você é uma sereia. Mas isso não nos torna inimigos. É isso aí, o Rei Tritão que tem muito medo, né? Por causa da mãe da Ariel ali, da ex-esposa dele. Que morreu depois de um acidente ali, envolvendo os humanos. E aí, ele tem muito medo do povo da superfície, né? Isso também deve ser mantido. Porque a gente tá vendo, assim, vai ser muito parecido, muito igual. E é o que tem feito a maioria dos que fizeram sucesso, né? A gente pegar a Bela e a Fera, a Ladin aí, que são os dois principais, assim. Pelo menos na minha opinião e pelo que eu vejo também da galera comentando, né? São dois muito parecidos aqui. Eles vão também mexer muito pouco na história. O Rei Leão também é muito parecido, mas a galera não gostou da questão National Geographic do negócio, né? No Animal Planet que o negócio virou, né? E aqui também parece, ó, aqui a música dos dois, né? Beijo à moça. Também, aparentemente aí, mantida a música. Os dois juntos aí. Olha lá, beijo à moça. Aí ali é a cena final. Aqui, ó, o cajado gigante ali da Úrsula. Nossa, sensacional. E aqui uma cena que deve ser antes do acidente, né? Aqui, ó. Aqui deve ser antes do acidente. Ou talvez o final do filme. Não sei, talvez. Não dá pra saber. E é basicamente isso, né, rapaziada? Eles estão mantendo, assim, o mais parecido possível. Por exemplo, quando a gente fez a análise do trailer do Peter Pan, a gente viu que teve várias mudanças, né? A gente consegue perceber várias mudanças. Até porque também é uma história bem mais antiga ali, dos anos 60, se eu não estiver enganado, né? O filme animado, né, da Disney. Esse aqui é dos anos 90, então é um pouco mais recente. É claro que algumas coisas eles vão mudar. Eu fiquei com uma vibe muito jasmine no Aladdin. Dela discutir com o pai, dela querer ter mais importância e tal. Coisa que, no live action, coisa que na animação de Aladdin não tinha tanto, né? Já Ariel não, né? Já Pequena Sereia é um filme que tem essa discussão, esse confronto entre pai e filha, desde a animação. E eles mantêm aqui. Eu acho que o filme tende a ser muito bacana. Tô bastante animado. 25 de abril, 25 de maio, nos cinemas. Antes, em abril, dia 28, tem o Peter Pan, que aí é no Disney+, esse aqui é no cinema. Então, a gente vai ter muitos live actions aí, nesses próximos meses, pra gente comentar, né? Nos próximos dois meses aí, dois live actions da Disney, que eu tô bem animado, que eu tô bem empolgado. São dois filmes que eu amo a animação deles. Então, galera, aqui do lado tem o nosso react e outros vídeos falando tudo sobre os live actions da Disney. Até o nosso próximo vídeo. Lembrando pra você se inscrever no canal e acionar o sininho. Até mais!